Sejam todos muito bem-vindos à nova temporada do quadro Setup dos Inscritos. Esse quadro aí maravilhoso que vocês tanto gostam, onde eu avalio, apresento e também deixo algumas dicas do que vocês podem melhorar no setup de vocês. E eu digo nova temporada, galera, porque vamos ter algumas alterações, novidades aí chegando no quadro Setup dos Inscritos, mas o que não mudou é como vocês participam aqui do quadro. Primeiramente, você precisa ser inscrito, né? Afinal de contas, o nome do quadro é Setup das Inscritos. Então se inscreve aí, aproveita e já deixa o like no vídeo. E pra participar, mandar suas fotos aqui, é só seguir o tutorial que vocês encontram na descrição. Tem um passo a passo explicadinho. Lembrando que membros do canal tem prioridade, além de também ter um acesso a um grupo exclusivo lá no Telegram. E eu vou mostrar agora pra vocês aí a lista dos próximos participantes, né? A lista continua, galera. Vocês podem ver aqui desse lado a lista dos próximos participantes e também a lista de membros, que é essa lista menor aqui, ó. Lembra bem rapidinho pra você ter aí o seu setup avaliado. A galera que mandou por e-mail, eu vou passar agora a lista de espera. Caso você encontre o seu nome, é só deixar nos comentários o número da pasta que você achou. E aí eu vou incluir a lista principal. Faço isso pra meio que dar uma prioridade aí à galera que tá sempre acompanhando e também confirmar a participação de todos. Porque tem muita gente que acaba mandando, esquecendo de alguma coisa. E aí essa foi a maneira que eu achei aqui de também tá deixando confirmadinho tudo certo pra sua participação ser a melhor possível. Beleza, galera? Então, é isso. Chega de falar, né? Vamos aí à apresentação dos setups do primeiro episódio da nova temporada de Setup dos Inscritos. Então, galera, o primeiro setup aqui vai ser do membro Vinícius Candeias. Começando aí com algumas fotos amplas pra gente dar uma olhada como tá a decoração do setup, né? O primeiro quesito aqui que eu vou avaliar. E nesse caso, ele tem uma mesa que é em formato de L, bem espaçosa, tem uma profundidade muito boa, então ele vai ficar bem posicionado ali conforme os monitores. E assim, tá bonito o setup, ele colocou o LED atrás dessa mesa. A mesa tá com os pontinhos ali meio que desgastados, né? O que é algo muito comum de acontecer porque você vai esbarrando de vez em quando ali na mesa. A parede do lado da direita é toda branca, não tem nada decorando. Mas ele colocou ali o gabinete numa prateleira e isso dá mais espaço, né? Mais liberdade ali em cima da mesa. Só que ele tem algumas coisinhas ali em cima que, na minha opinião, ele pode até tirar caso ele queira deixar mais clean ainda. E na outra parede é um adesivo, se eu não me engano, que simula aí um painel ripado. E, cara, ficou muito legal pelas fotos. Não dá nem pra saber mesmo se é um adesivo ou se é de fato um painel ripado, né? Porque tem algumas fotos que estão num ângulo mais fechado e aí sim dá pra ver. Dá pra notar que é tipo um adesivo. Mas ficou bem legal a decoração. Nesse quesito aí, eu daria Rank S pro setup dele. Tem algumas coisas que ele pode alterar, por exemplo, aquele monte de caixa ali na prateleira de cima. Eu não acho que fica muito legal. Eu prefiro guardar as caixas em gaveteiros. Então já fica aí essa recomendação, né? Talvez pegar aí uns gaveteiros, uns armários pra poder guardar todas as caixas. A TV que ele tem ali na parede é um modelo um pouquinho mais antigo, né? Da Philips, de 40 polegadas. Então esteticamente ela também não fica tão bonita. E como ele tem aí o painel ripado, eu acho que ficaria legal umas plantinhas caindo da prateleira, pegando ali perto do PC, né? Do gabinete. E também algumas outras plantas espalhadas pela mesa. Quanto à organização, o setup tá muito bem organizado. Ele tem ali os dois monitores num suporte articulado. O gabinete ali também na prateleira, como eu falei anteriormente, acaba ajudando a deixar mais clean, né? Só que tem alguns cabos que ficam aparecendo um pouquinho. Tem aí o cabo da TV e alguns periféricos que saem ali do PC. Ele pode usar canaletas pra poder tentar esconder isso. Ou até mesmo com um pouquinho mais de paciência aí, prendendo ali por debaixo da mesa. Passar os cabos juntos, né? Também ajuda pra caramba. Mas nesse quesito aí de organização, eu vou deixar também aqui no Rank S. Eu acho que tá bem legal, cara, o setup. E a estrutura do setup também tá muito boa. Quanto aos periféricos, os monitores dele. O principal é um LG Ultra Gear de 27 polegadas, 144 Hz, né? Um baita monitor. O que tá na vertical é um Acer de 23.5 polegadas. Ele é 75 Hz, é um pouquinho mais padrãozinho, né? O teclado dele é um Magic Wand Pro da Redragon. É um teclado muito bonito, né? Tem esse RGBzão aí. Só que eu não curto muito ele por conta dessas macros da lateral esquerda. Esses botões a mais, né? Um teclado grandão. Então, talvez aí fosse legal ele colocar um teclado mais compacto. Sugiro o Husky Rail Storm aí pra testar, né? Um teclado que tem também um esquema de hotswap. Eu acho que pode ser uma boa pra ele, mas não é necessidade, né? É um upgrade pontual. O mouse é um AJAZ AJ199. Mouse excelente. Sem fio. Vem com sensor topo de linha. É do AliExpress. Um dos melhores custo-benefícios. Então, não precisa trocar. O mousepad do Fallen é um CSGO Echo Medusa. Ele não é um XL. É um mousepad um pouco mais básico. Mas tem aí também essa estampa bem bonita que acrescenta mais estética ao setup. E o headset dele é um Baseus GH02. Outro custo-benefício aí do AliExpress. Então, de periféricos ele tá muito bem servido, galera. Eu também vou deixar aqui no Rank S. Ele também tem webcam, uma C920 Pro da Logitech. Que tem esse controle aí da 8-bit-do, né? Que é aquele Ultimate, modelo com dock. Bem legal. E o microfone que tá no armstand aí, que é da Fifine. É o modelo K780. Só ficou faltando a gente falar da configuração de PC. Então, vamos dar uma olhada nele. O PC dele, galera, é um Ryzen 7 5700X de processador. A placa-mãe é uma de entrada, uma A520M DS3H. Temos um pouquinho de desequilíbrio aí. O processador tá ali refrigerado com um aircooler AG400 da marca Deepcool. De memória, ele tem 32GB, né? São quatro módulos de oito balistiques, rodando a 2666MHz. Um SSD de 1TB da Netac. A placa de vídeo é uma RX 5700XT da 51Risk, né? Aquele modelinho aí da AliExpress. A fonte é um modelinho da Corsera, uma CX 550W. E o gabinete é um Redragon Wheeljack. A montagem tá bem legal, só que, na minha opinião, pelo menos, tá um pouquinho desequilibrado em relação ao processador e placa-mãe. Mas, ainda assim, também é um baita de um PC, galera, que vai rodar aí os jogos muito bem na resolução do monitor. E, por isso, eu vou colocar aqui o PC no Rank S. Custo-benefício. Cara, ele tem ali, praticamente, todos os periféricos com excelente custo-benefício. O PC também aproveitou uma placa de vídeo do AliExpress. E eu creio que ele também não tenha gasto muito com decoração e a estrutura do setup. Portanto, eu vou deixar esse quesito no Rank S+. Fazendo aí uma média de todos os rankings, o setup do Vinícius entra aqui pro Rank S. Cara, tá de parabéns, baita setup. E aí, vocês vão ver um resumo dos upgrades que eu recomendei, né? As plantinhas pra decorar um pouquinho mais o setup. Também o teclado Husky Railstorm. E eu vou acrescentar aqui na lista um armário pra poder guardar essas caixas. Também pode ser um gaveteiro. E vamos lá, rapaziada. O próximo setup vai ser aqui o do inscrito Guilherme Faria. É o setup de número 1509. Que eu apresento aqui no setup dos inscritos da lista principal, né? Então, começando aí com o primeiro quesito, que seria na decoração, na estética do setup. Eu avalio também um pouco da estrutura aqui. Também levo isso em conta. E aqui, cara, nós temos um setup num cantinho do quarto. A mesa não é das mais espaçosas. Mas ele conseguiu aí manter um bom espaço pra movimentação do mouse. Tem aí a lightbar, que dá um visual extra quando o quarto tá com a luz apagada. Mas, cara, devido a pouco espaço, eu acho que ele poderia deixar o setup um pouco mais clean. Ele colocou um pôster do São Paulo, né? Em cima ali do setup. Assim, tá com bastante personalidade. Mas, uma parada que eu acho que ficaria legal aqui no setup dele, seria colocar o gabinete em cima do monitor. E aí sobraria mais espaço ainda, né? Em cima da mesa. Daria pra ele colocar um outro monitor, caso ele queira. Monitor secundário. Que é essa recomendação aí que eu vou fazer pra ele, né? Colocar o monitor na vertical pra dar mais suporte ali. Às vezes, você quer mexer na planilha. Enquanto você, sei lá, assiste um vídeo. É uma boa, cara. Colocar o monitor secundário. Claro que não é necessidade, né? Principalmente se for um setup mais focado em jogar mesmo. Jogos competitivos, que eu acho que é o caso dele. Mas, a parte de decoração aqui, estética, eu vou deixar no ranking geral A, beleza? Bom, passando aí pra parte de organização. Aqui, cara, eu percebi que tem um cabo de uma fonte ali, que eu acho que é do monitor caído embaixo da mesa. Então, não sei se ele trocou recentemente de monitor, né? Mas, o restante ali tá até tudo bem organizado. Tem uns cabos também aparecendo ali por detrás do monitor, que ele pode dar uma melhoradinha. E o filtro de linha também tá bem ali do lado da mesa, né? Ele poderia também prender, esconder mais esse filtro de linha pra não ficar ali no chão. Então, organização, eu vou colocar aqui no ranking A+. Porque, na minha visão, ele vacilou em algumas partes, mas em outras ele mandou muito bem. Caso ali do suporte pro headset, e como é um setup que tem pouco espaço ali, eu acho que ele até mandou muito bem. Passando aqui pros periféricos, e eu acabei esquecendo de falar, galera, o monitor dele tá num suporte articulado. É um monitor da Samsung, é um M5, aquele monitor smart. Eu fiz review dele, não sei se é o mesmo modelo. Mas é um monitor TV, né? Então, tipo, não é o mais adequado pra jogos, porque ele é 60 Hz. É um monitor mais simples, né? Mais focado ali em versatilidade. Você poder assistir séries, filmes. A imagem dele é muito boa. E tem suas vantagens. Não sei se é o caso desse modelo dele, em específico. Mas, normalmente, esses smart monitores têm o Game Hub, que você consegue jogar ali só com a internet. Então, assim, é um bom monitor. Mas eu acho que, pro caso dele aqui, que joga mais games competitivos, eu acho que ele poderia trocar. Pegar um monitor aí, 144 Hz. No caso, ele pode passar esse monitor pra vertical. Seguindo a dica que eu deixei pra ele colocar o gabinete em cima dos monitores. E pegar um da LG, um Ultra Gear, 144 Hz, de 27 polegadas. Eu acho que 27 polegadas fica legal ali pro setup dele. Não vai ficar tão grande, não. O restante ali dos periféricos. O teclado dele é um Rudra, da Redragon. É um teclado bem simples, né? Tem aí uma cor por linha de iluminação. Bem nesse estilão mesmo da Redragon, a BNT2. Provavelmente vem com um switch Redragon MK2. O mouse também é um Redragon, um King Cobra. Já fiz review dele. É um mouse que tem um bom sensor. Mas eu acho que ele tá meio desatualizado, né? Ele é com fio. Hoje em dia, a galera tá dando preferência pra periféricos sem fio. Mas ainda assim, ele vai ter um bom desempenho pras jogos. O mousepad é um Fallen Ace. Acho esse mousepad muito bonito. Só que, no caso, ele pegou uma versão com LED, né? Com borda iluminada. Cara, eu acho um exagero. Porque esse mousepad já é muito ilustrado. Então, na minha opinião, pelo menos, é meio que besteira pegar esse mousepad aí com borda iluminada. Vai ser muito mais caro. E, sei lá, eu acho que não tem muito a ver. Seria mais interessante, na minha visão, pelo menos, colocar o LED na mesa, né? Na borda da mesa mesmo. E o headset, fechando aqui com os periféricos, é um Redragon Zeus X. Excelente headset. Eu só acho que ele tem esses detalhes em vermelho aí. Que acaba atrapalhando um pouquinho na questão estética. Se você quiser combinar o setup só de uma cor, pode ser que não seja uma boa, né? Ter ali esses detalhes em vermelho. Mas, em desempenho, ele é um bom headset. Então, eu diria, rapaziada, que ele tem periféricos custo-benefício. Eu vou deixar aqui essa parte no ranking A. Agora, falando do PC, ele tem aqui uma configuração que é um pouco mais de entrada. É um Core i3-10105F. Uma placa-mãe H510M. 16 GB de RAM, da Kingston. Ele não informou aqui se tem SSD, mas eu acho que tem sim, tá, galera? Hoje em dia, é muito difícil de você encontrar um PC sem SSD. Se não tiver, já fica aí na recomendação de upgrade, né, pro Guilherme. A placa de vídeo é uma RX 6600, da Ice Rock. Excelente placa. Mas pode ser que tenha um pouquinho de gargalo com o Core i3. Então, já fica aí também a recomendação de upgrade pra colocar um Core i5. Talvez aí um 10400F. A fonte é de 600W, da Cooler Master. E o gabinete ele não colocou aqui, na descrição de e-mail. E assim, só de olhar, eu não consegui identificar. Mas é um gabinete em péssio cover. Só não recomendaria deixar ele muito grudado na parede, porque ali na parte frontal pode tampar um pouco essa entrada de ar. Mas assim, no geral, é um PC que tem um bom desempenho. Só tá um pouquinho desequilibrado, né, esse desequilíbrio aí em relação ao processador e placa de vídeo. E por isso eu também vou deixar aqui no ranking A. Último quesito seria o custo-benefício. E aqui, cara, ele tem uma boa combinação de configuração de PC e também os periféricos. Ele não gastou tanto pra montar aí o setup. Creio que dê pra montar um setup parecido aí, gastando no máximo uns 6 mil reais. Só que como é custo e benefício, né, ele tem alguns pontos ali que estão meio que em desequilíbrio, galera. Então, eu também vou deixar aqui no ranking A. No final das contas, fazendo aí a média, o setup do Guilherme entra pro ranking geral A. É um setup que tá bem estruturado. De upgrade, então, só aí pra resumir, né, galera. Eu recomendei colocar um SSD, caso não tenha. O Core i5-10400F no lugar do i3, pra ficar mais equilibrado. O monitor, que eu acho que é muito importante justamente porque ele deixou aqui no e-mail que joga os games competitivos, né, CSGO. E também o Code Warzone. E a parte de estrutura, né, passar o gabinete ali pra cima, no lugar onde tá aquele pôster do São Paulo. Tem vários outros cantos aí pra colocar o pôster. Ele mandou várias fotos bem amplas ali do quarto dele. E também não esquecer de organizar um pouquinho melhor os cagos. Principalmente aquela fonte ali que tá passando por debaixo da mesa. Muito bem, rapaziada. Agora eu vou apresentar aqui o setup do Diego Souza. E pra esse episódio, eu vou deixar aqui só três setups. Mas nos próximos, até pegar o jeito aqui do novo esquema, eu vou estar sendo mais dinâmico. E aí a gente aumenta a quantidade de setups apresentados, beleza? Então vamos lá. Setup agora do Diego Souza. Tô mostrando aí pra vocês algumas fotos amplas do setup dele. Então vamos já começar aqui avaliando a decoração e a estética, né, do setup. Na minha visão, pelo menos, tá bem bonito. Ele acrescentou aqui algumas lâmpadas em todo o setup, né. Tem umas prateleiras também. É um setup que tem muita personalidade. Eu acho que tá um pouquinho exagerado, mas ele conseguiu manter uma boa combinação de cores, né. Não tá tão RGB assim. E isso deixou o setup muito bonito. Todas as lâmpadas estão ali numa cor mais laranja. E o azul clarinho que tem ali no LED por detrás da mesa. E também por detrás da TV que ele tem ali, né, no setup, na parede. Combina pra caramba. São cores que têm uma certa harmonia. As plantinhas também, né, decorando o setup. Tem várias action figures espalhadas. E eu acho que a única coisa que não tá combinando é o PC que fica ali por debaixo, né. A mesa dele também tem uma estrutura bacana. Apesar de eu ter achado ela pouco profunda, né, o monitor é grande. E eu acho que ela poderia ter um pouquinho mais de profundidade. Mas ainda assim, eu gostei da personalidade aqui do setup. E nesse quesito de decoração, eu vou tá deixando aqui no rank S o setup do Diego Souza. Organização, cara, tá um máximo. Ele colocou ali em todos os fios que passam pela parede no setup, canaletas. Isso ajuda pra caramba. Tá tudo no seu devido lugar. E apesar dessa mesa ter pouca profundidade, ela é bem largona. Deve ter ali uns 2 metros, pelo menos. Então, quesito organização aí, ele tá de parabéns. Recebeu o rank S mais, cara. Agora, uma parada que eu não curti muito do setup dele é a posição do PC, galera. O PC fica meio que no chão, né. E pelo que eu vi, não tem muito como ele fazer. A não ser que ele coloque ali na parede. Talvez no lugar da prateleira, ali naquele espaço que tem uma caixinha de som que é tipo da JBL. O PC dele também não combina tanto ali em questão de RGB. E a configuração, apesar dele ter dito aqui no e-mail que tá rodando bem os jogos em Full HD, né. Que é a resolução do monitor. É um pouquinho antiga. Que é um 45 de sexta geração, um 6400. Uma placa-mãe da ASUS Z170M Plus BR. Ele tem 16 GB de memória RAM da Corsair. A placa de vídeo é uma 1060 de 6 GB. São dois SSDs, um de 120 e outro de 240 GB. E dois HDs, sendo que um de 1 TB e outro de 3 TB. É bastante espaço, né, de armazenamento. A fonte é uma Thermaltake de 600 watts. E ele acabou não colocando aqui o nome do gabinete, né. Mas parece ser um gabinete bem simples, galera. É aí um ponto que ele pode melhorar, né. Trocar aí esse gabinete. Eu acho que vai ficar muito legal no PC dele. Um gabinete nesse estilo aquário. Tem uns aí da Dark Flash. São baratinhos, cara. É da DT3 também. Se ele colocasse ali umas ventoinhas com esse tom, né. Mesmo tom aí de laranja e esse azul clarinho. Cara, ficaria irado, né. E como é um gabinete do estilo aquário, tem que colocar ele bem à mostra. E por ser um PC um pouquinho mais antigo, eu vou deixar aqui no ranking geral A. Partindo aqui para os periféricos. E pelo que eu vi aqui também, ele tem bastante coisa custo-benefício. Começando com o teclado, é o Motospeed CK99. Que é um teclado um pouquinho mais antigo. Se eu não me engano, eu fiz review dele. Na verdade, eu acho que todos os produtos da Motospeed eu já fiz review aqui no canal, cara. E é um tecladão muito grande. Ocupa muito espaço. E ele até deixou aqui nos comentários que está pretendendo trocar. Recomendo mais uma vez aí o Husky Railstorm. Também tem outras opções aí no mercado. Teclados TKL. Recomendo que vocês olhem a planilha guia de PC Gamer e periférico. Que eu vou deixar na descrição. O mouse também é da Motospeed. É um V90. E por sinal, cara, eu acho esse mouse bem feio. Ele tem ali uns detalhes em laranja, né? Meio que acabou combinando com o tema do setup dele. Que é nesse tom alaranjado e azul claro. Ele até colocou ali o LED azul claro, né? O mousepad é um X-Bomb que tem a borda iluminada. Mas é bem genérico mesmo, né? Ali com a estampa toda preta. Eu acho que ele não chega a ser no estilo hard match. E nessa foto aí dá para perceber o que eu falei para vocês, galera. Quanto a profundidade da mesa. A mesa dele não deve ter aí mais de 50 centímetros. Sendo que o ideal aí que eu recomendo para vocês é 60 centímetros de profundidade para a mesa. E o monitor dele é grande, cara. É um monitor da Husky. É de 31.5 polegadas. É meio que quase uma TV, né? Do tamanho. Ele tem a tela curva. É 165 hertz. Um MS Full HD, no caso. É um monitor bacana, cara. Para jogos competitivos. Ele também tem a TV, né? Da Philco. De 42 polegadas. Que também é Full HD. Está ligado ali no PC. Dois controles de PS4 genérico. Que está aí nesse suportezinho. Que fica do lado do celular velho. Que ele colocou para ver as informações do PC. É uma parada bem legal. Vejo muita gente fazendo. Mas normalmente a galera coloca dentro do PC. Como o PC dele está meio que no chão. Ele fez aí um suportezinho para colocar bem visível ali no setup. E de headset ele tem aí esse Revit. É o modelo H630BT. É um fone Bluetooth. Ele disse aqui que tem uma boa autonomia de bateria. Ele não está muito combinando com o restante do setup. Mas ele também tem uma caixa de som da Multilaser. Que eu acho que ele usa mais, né? Ao invés aí do headset. Nesse quesito periférico também. Vou deixar aqui no ranking geral A, galera. São periféricos mais custo-benefício, né? E falando em custo-benefício. É um setup que hoje em dia não dá para montar exatamente desse tipo. Mas um setup com o mesmo desempenho. Eu calculo aí que você gaste em média uns 6, 7 mil reais para montar. Talvez até um pouco mais, né? Devido aos periféricos que ele tem ali. Extras. E a parte de decoração. Mas ainda assim um setup maneiro. Eu acho que está com um bom custo-benefício. Nesse quesito eu vou deixar no ranking geral A+. E fazendo aí a média geral. O setup dele entra aqui para o ranking geral A+. Galera, o Diego Souza está de parabéns. Montou um setup muito bonito, na minha opinião. Um ponto forte aqui, né? A parte estética. E o resumo aí de upgrades. Primeira coisa, na minha opinião, é fazer aquela questão de mudança ali de estrutura. Colocar o gabinete em cima da mesa, numa prateleira. Trocar o gabinete. Pegar um gabinete mais bonito. Aí do estilo aquário. E combine com a decoração, com a iluminação que ele preferiu colocar, né? Tipo, alaranjado com azul. Por hora, eu não alteraria a configuração de PC. Até porque aqui no e-mail, ele deixou que vai ser pai, né? Então, pô, tem que dar uma segurada nos gastos. E também já consegue rodar da conta dos jogos que ele joga em Full HD. Então, mantenha isso. Só troca mesmo o gabinete. Com 350, tu já consegue montar um gabinetezinho desse estilo aquário. Eu acho que vai dar um up legal aí no setup. Ah, também tem o teclado, que não acho que precisa. Mas, se ele quiser aí um teclado mais compacto, né? Eu sugeri o Husky Rail Storm. O mouse eu também trocaria. Talvez pegar um Darmo Shark N3. Que tem uma pegada um pouco mais parecida com o Motospeed que ele usa no momento. E eu acho que é só isso, cara. O setup tá bem completinho. Tem cadeira gamer, TV em cima, né? Tem até um outro espaço que ele colocou um sofá, que eu acho que fica atrás do setup. Com umas prateleiras ali, que ele tem uma coleção de canecas. É a primeira vez que eu vejo um setup, né? Dos inscritos aqui, que tem essa coleção. Esse tipo de coleção. Normalmente, a galera, sei lá, coleciona... Porque eu não entendo nada. Mas, é, garrafa de energético. Então, tá de parabéns aí. E muito obrigado pela participação, Diego. Então, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nova edição aí do quadro Setup dos Inscritos. Deixe o seu feedback nos comentários. Seu like também é muito importante. Caso você tenha uma opinião diferente. Se eu esqueci de recomendar algum upgrade. Coloca aí, cara, nos comentários. Isso vai ser de grande ajuda. Mas é isso. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. E valeu. Fui!